Hoje e amanhã serão dois dias intensos no mercado. Hoje temos divulgação do Earnings da NVIDIA e amanhã aprovação ou não do Ethereum ETF. Eu vou mostrar para vocês que eu estou de olho aqui agora no Bitcoin e Ethereum, falar um pouquinho aqui também sobre as altcoins e mostrar em geral o que eu estou esperando esses dias, mas vão ser dias que, na minha opinião, são complicados de se posicionar, tá pessoal? Eu estou fora aqui de qualquer trade no Bitcoin e no Ethereum nesse momento. Eu necessariamente fechei long tanto no Bitcoin como no Ethereum e posso mostrar para vocês o porquê aqui na análise rapidamente e como espero me posicionar se o Bitcoin der essa oportunidade, tá? Porque a gente passou um pouquinho da zona de resistência para fazer as últimas análises. Então, e não deixamos volumes ali em cima ainda para poder caracterizar um possível topo, tá? Então, tudo isso que eu vou passar aqui na análise fica até o final. Não esquece de deixar o likezinho aí embaixo do vídeo se você já acompanha o canal há mais tempo, que é muito importante para apoiar. Também comente abaixo se está fazendo porque eu quero saber o que vocês estão fazendo aqui agora no mercado. Estou curioso também, tá pessoal? Estou com vocês no mesmo barco, beleza? Então, vamos lá. Bitcoin querendo fazer esse rompimento, né? Esse rompimento aqui, essa continuação de alta, né? E, cara, realmente o Bitcoin romper isso aqui, começar a romper isso aqui e ficar acima aqui, acima de 74, 75, cara. Se você aumentar o interest aqui, sai de cima, né? Porque o foguete vai sem freio aqui mesmo, tá bom? Então, esse é o ponto todo. Essa decisão aqui é importantíssima para o mercado, né? Uma continuação dessa movimentação aqui seria algo incrível para o Bitcoin, tá? Seria algo realmente... o Bitcoin não pára de subir, é isso, tá? Então, esse pivô aqui, continuação disso aqui, pessoal, olha só. A Bitcoin poderia esticar aqui, ó, uma continuação desse movimento, né? O jornalista lá, dinossauro, na lista gráfica, vai dizer que o Bitcoin vai lá para os 91, 92 mil dólares, tá? Essa aqui é a proteção desse pivô aí, se o Bitcoin continuar essa movimentação, tá? Contudo, é importante prestar atenção, né? Se você quiser abrir a posição no Bitcoin, longo de Bitcoin, gerenciar o seu risco, vou mostrar todos os pontos importantes aqui. Eu acredito que é a melhor zona para você se expor no Bitcoin, que eu estou buscando fazer uma entrada, tá? Eu vou tentar fazer um longo de Bitcoin. Caso ele não deixar um volume ali em cima, né? Primeiro, é região próxima de 65 mil dólares, tá? Porque antes disso, pessoal, não vou comprar Bitcoin, tá bom? Acho que vai ser um pouquinho difícil ali. E se deixar um volume acima, dependendo, voltar para a renda, eu vou buscar uma operação de venda no Bitcoin, tá? Mas isso eu vou passar para vocês aqui rapidamente, aqui nessa... Rapidamente, não sei, né? Mas análise aqui, eu vou mostrar sobre isso. Tá? Então, olha só, vamos lá, vamos ver o Bitcoin aqui. O que acontece, pessoal? A gente acabou passando essa zona de... Bateu em cima dessa zona de resistência, como eu tenho comentado com vocês aqui, né? Vamos passar aqui o meu gráfico para o lado direito. Aliás, se você não viu o meu vídeo aqui sobre os indicadores de incentimento aqui do Coinalize, aconselho você a assistir, vou deixar o link aqui em cima do vídeo. Eu expliquei todos esses indicadores, como é que eu configuro, para você ter exatamente a mesma coisa que eu estou vendo aqui na mesma tela, tá? Se você tiver qualquer dificuldade, comenta lá no vídeo, que eu vou tentar te ajudar. A gente pode também participar do grupo VIP do Discord, porque lá eu estou à disposição. Tempo integral para tirar suas dúvidas, qualquer coisa da análise que você entender, você pode perguntar para mim, eu respondo ali, tá? Então, a gente vai participar do grupo VIP do Discord, tá bom? Então, vamos lá. Então, é só, o Bitcoin bliscou aqui, pessoal. A minha expectativa seria, eu estava de olho para buscar aqui uma venda, e também até possível ter um short. Caso a gente fosse buscar essa região de R$69.500, que aqui R$69.500 já tinha um volume bem importante nessa região. O que não aconteceu, o Bitcoin passou um pouquinho, tá? Então, passou um pouquinho dessa região. Então, para mim, o pessoal que poderia sair de 0 a 0 aqui, que quis sair, saiu, tá? Quem não quis sair, manteve a posição aberta, tá bom? Então, o que acontece aqui para o Bitcoin, pessoal? Eu estou vendo mais volumes aqui, mais volumes abaixo, tá? Do que volumes acima, tá? Por isso, eu não quero brincar de shortar o Bitcoin aqui, tá? Os shorts que eu fiz aqui, é fazer short de curto prazo, ali para fazer uma graninha, eu faço alguns cálculos de Bitcoin, mas não é coisa assim muito longa, tá? Então, o que acontece, pessoal? Nessa região aqui agora, para mim, o Bitcoin, ele está no suporte, ó. A gente está exatamente no suporte agora. Se você baixar o tempo gráfico aqui, vamos pegar, por exemplo, o tempo gráfico de uma hora, você pode ver. Nesse candle aqui, a gente tem muito volume, ó. Tá vendo, ó? Por isso, o Bitcoin segura nessa zona aqui, nessa zona de R$69.000. Segurou aqui. E agora tem uma existência aqui nessa região de R$70.800 showpenters aqui, tá? Só que como a gente não tem tanto volume acima, mas volumes abaixo, eu não vou tentar shortar o volume aqui, tá, pessoal? Talvez, como eu gostaria de buscar de novo aqui em cima, deixar um volume, voltar para ele no range, tá? Fizer essa movimentação aqui, ó, e voltar para ele no range, eu poderia buscar um short aqui em cima, tá? Mas aqui, nem pensar. Long aqui também, pessoal, necessariamente, até dá para buscar aqui um long com o stop, só que o stop tem aqui embaixo, tá? E daí, enfim, dá para buscar aqui. Mas as longas que eu tenho que comprar Bitcoin, pessoal, vou mostrar para vocês, essas longas que mais ou menos por aqui, ó, entre os R$65.000, por aqui, assim, eu estou de olho para comprar Bitcoin, se ele der essa oportunidade e voltar para cá. Por quê? Nessa subida aqui, ó, a gente não teve aumento de open interest, tá? Então, não sei se Bitcoin vai segurar aqui não, tá bom? Eu não tenho, assim, a convicção que o Bitcoin vai segurar essa zona. Se vocês pegarem aqui o trade, o coin allies, desculpa, vocês vão ver que nessa subidinha aqui, olha só, a gente subiu com a queda do open interest acontecendo, ou seja, o Bitcoin subindo e fechando as posições, pessoal, tá? Principalmente aqui nessa região, a partir daqui, ó. Então, a gente não teve aumento de open interest nessa zona aqui, tá bom? Então, esse é o ponto. E aqui a gente tem aumento de open interest, olha só como o open interest aumentou aqui, ó, nessa zoninha, tá? Então, por isso que a gente tem a linha presa aqui em cima também, ó, tá? Então, tudo explicado nesses indicadores, tá bom? Dá uma olhadinha aí no conteúdo que eu fiz sobre o coin allies para você aprender, entender como é que o mercado funciona. Se você ainda quiser aprimorar mais o seu conhecimento, você poder analisar, sem depender de mim aqui no dia a dia, você pode ver os conteúdos para os membros aqui do canal, que você vai poder aprender muito mais, tá? Realmente, pessoal, eu conselho você a aprender isso aqui, porque você vai conseguir ter uma visão e entendimento do mercado muito melhor aí depois disso, tá? Então, para mim, para o Bitcoin aqui agora, pessoal, a zona que eu estou querendo me expor é essa zona 65 aqui, tá? Mais ou menos por aqui. Eu não sei se ele seguraria aqui, não. A gente tem open interest aqui, mas não é um topo isso aqui, tá? Para mim aqui, pessoal, o que acontece? O Bitcoin fez essa continuação, ele reverteu a tendência no diário aqui. Vamos pegar a minha ferramente de desenho, fez isso aqui. Então, fez um topinho, fundinho, e aqui fez mais um topinho, tá? Então, esse é o fundo do Bitcoin. Então, para mim aqui, os stops têm que ficar aqui por aqui, tá? Então, correções do Bitcoin aqui, 16,65, na minha opinião, é uma zona que eu quero me expor aqui no Bitcoin, sim, tá? Quero comprar aqui agora porque, enquanto não deixar volumes grandes em cima, eu vou estar de novo para comprar o Bitcoin, tá bom? Então, é isso. Tem o que fazer, tá? Caso deixar volume lá em cima, eu atualizo vocês, principalmente o pessoal do Group Vip, que eu aviso, tá? Mas, enquanto eu estou de novo para comprar, é isso aqui. Buscar a região, 16,65. Se vocês olharem aqui no Trade Lite também, é a zona que o pessoal está botando, inclusive, ordens ali, tá? Olha só, tem ordens aqui nessa região. O suporte vai estar por aqui no Bitcoin. Temos aqui umas vendas também nessa região, 72, ó. Então, deixando o volume por aqui, eu posso buscar uma região de venda, posso ficar uma venda no Bitcoin, tá? Se voltar para ela no REND, tá? Tem que voltar para ela no REND. Não vou abrir a posição sem ter o Bitcoin voltando para a REND, para ter um stop, stop curto para poder trabalhar, tá bom? Então, essa zona que eu estou interessado em expor no Bitcoin é os 65 mil dólares, tá? E é isso. Enquanto não tiver volumes em cima, eu não vou querer flipar aqui bearish no Bitcoin nessa região, tá? Porque tem muita água para rolar ainda aí, tá? E tem a questão de divulgação da NVIDIA. Hoje tem mais coisas para acontecer, tá bom? Então, o Bitcoin poderia, inclusive, continuar essa movimentação um pouco mais para cima, ó. Vou mostrar para vocês aqui agora. Apesar de ter divergência aqui no RSI, no semanal, olha só, vamos formar divergência no RSI semanal, baita divergência, pessoal. Isso aqui é péssimo, tá? Não é bom. No mensal também, tá? Divergência no RSI. Aliás, não é só o Bitcoin, não. Nasdaq, as pequenas, está tudo com divergências bizarras aí em tempos grandes, tá bom? Então, bem perigoso. Gerencie o seu risco aí, trabalha com o stop loss, tá? Para mim, o Bitcoin agora é o stop loss e é 60 mil dólares. Vou manter por ali. Se você perdeu 60 mil dólares, já era, tá bom? Por enquanto, então, qualquer correção que a gente tiver ali, Fibonacci, a zona próxima precisa ser de cima. É uma zona para você se expor no Bitcoin, na minha opinião, enquanto deixar volumes acima. Botou volume acima, botou volume rende, para mim, daí é buscar a venda, tá? O Bitcoin pode iniciar essa correção, fazer essa correção aí, tá? Que está devendo, porque a gente está esticado, tá? A gente está esticado, bastante esticado, o Bitcoin aqui, sem correções importantes acontecendo. Como o que foi levado, tá bom? Então, gerencie o risco aí, tá bom? Não é esse bearish aqui, pessoal, tá? Porque muita gente entra no mercado achando que o mercado é brincadeira. Quando a porrada vem, a porrada vem grande, tá? Eu já vi, olha, a porrada vem grande mesmo. Isso aqui, ó, aconteceu nessa região aqui, muita gente ficou surpresa, né? Que está no mercado aqui agora, essa porrada que veio aqui, ó, a galera começou a falar, opa, agora já era aqui, foi uma porrada grande aqui, pessoal, tá? Até quem está no mercado se assusta com esse tipo de coisa. Então, gerencie o risco, porque essas porradas podem vir a qualquer momento, tá? O mercado decide, sai alguma notícia, alguma coisa assim, vem a porrada e você pode ficar aí, perdeu, pode ficar, né? Perder muito dinheiro, tá? O highblock aqui também mostra liquidez na região de 64 aqui, ó, 75, e a liquidez aqui em cima de 72, ó, tá? Então, se deixar um volume nessa zona aqui em cima, ó, eu vou buscar uma operação de venda, tá? Para poder comprar aqui e realizar essa operação de 65, tá bom? Por enquanto, não estou shortando o Bitcoin aqui agora, tá? E está numa região que eu não quero ficar operando aqui muito, tá? Não é uma coisa que eu quero fazer uma exposição para mim. Ou ele volta para 65 que eu compro, ou ele deixa um volume aqui em cima, eu vendo, tá? É basicamente o que eu vou fazer aqui no Bitcoin nesse momento. Beleza? Também só vai ver aqui o liquidation hitmap do Coin Glass, que é uma ferramenta gratuita, tá? Tem todos os membros também sobre isso, deixa eu atualizar que ferramenta que estamos carregando. Vou estudar uns bugzinhos aqui, não sei porquê. Olha só, temos um ponto de liquidez aqui na região de cima e temos liquidez na região de 65. Está bem concluente também com o Highblock, tá? Faz bastante sentido. Então, é assim que eu vou me posicionar no Bitcoin, tá bom? Vamos olhar, então, o Ethereum, caras. O Ethereum, caras, olha só, está muito bonito, o Ethereum está muito bonito mesmo, os indicadores estão lindos aqui, muitos volumes abaixo, open entries aqui embaixo, então, caras, só que está esticado, tá? Então, eu não consigo comprar o Ethereum aqui agora. Para mim, a região que o Ethereum não pode perder, eu mostrei para vocês na live, ninguém assistiu a live de ontem, ficou bacana. É a região dos 3.200, tá? Começar a perder os 3.200, para mim, ele fica dramático, então, você pode trabalhar com um ponto de stop aqui abaixo dos 3.200, que teve a manhã de open entries muito forte por ali, eu mostrei na Highblock, na ferramenta, lá na live, tá? Assiste a live de ontem se você quiser aprender um pouco mais sobre isso, que eu não vou repetir aqui, só que foi muito grande. Mas, olha só, então, puxando aqui o Fibonacci desse topinho, caras, desse fundinho aqui, topo, tá? Para mim, correções no Ethereum pode ser uma oportunidade de compra, tá? Porque eu acho que o Ethereum ETF sendo aprovado, e acho que a oportunidade agora é mais maior é ser aprovado, a gente pode ter uma explosãozinha no Ethereum, e o Ethereum BTC, cara, você poderia aqui, ainda dá uma explosão muito grande, e eu estou esperando essa correção do Ethereum, essa correção do Ethereum BTC, há muito tempo, tá? Eu estou aqui já desde dezembro, desde dezembro, nesse trade no spot. Então, olha só, espero fazer uma correção aqui, Fibonacci, em relação ao Bitcoin. Só que, André, tu espera que o que o Ethereum vai ser um baita do ETF, vai ser maravilhoso, e tal, caras, eu acho que não, tá? Eu acho que o Ethereum é uma empresa centralizada, é uma empresa de software, ele é um lixo, na minha opinião, tá? Então, assim, para mim, o Ethereum, eu acho que eu não vejo, assim, honestamente falando, Bitcoin faz até sentido, mesmo assim, eu acho que o Bitcoin faz mais sentido do que você na carteira, não no ETF, tá bom? Mas os fundos querem se expor no Bitcoin, fundos de pensão, etc, como estão fazendo, querem ter uma exposição a isso para poder mitigar seus riscos, acho que uma exposição pequena de 1% não é ruim no Bitcoin, 1% é muito dinheiro, se olhar o mercado global, cada um botar 1% de Bitcoin é muita grana entrando no mercado, tá? Mas eu acredito que o Ethereum será a mesma coisa, acho que o Ethereum é uma coisa muito mais complicada, tá? Eu acho que, não sei se tem dúvidas se vai entrar muito dinheiro no Ethereum, tá? Pode ser que a gente tenha uma explosão do preço pela aprovação do ETF, mas quando sai, quando o pessoal vê que não está entrando dinheiro no ETF do Ethereum assim, como esperariam, a gente pode ter um dump no mercado aí, tá bom? Então, é isso que eu estou esperando aí, pode ser no mercado comemore uma comemoração curta que a gente pode ter problemas no mercado, então, tem esses take profits aí, tem esses pontos para você poder realizar essas operações, porque, cara, ficar embaixo d'água ou então, não realizar lucro e depois ficar, devolver tudo para o mercado é uma situação muito ruim, tá bom? Então, eu prefiro deixar os take profits, faça uma parcial nessas três, bote seus stops, para mim, stop no Ethereum agora é região próxima dos 3.150, 3.000, porque se perder essa zona ali para mim fica bem complicado, tá bom? Voltando aqui para o Ethereum, vamos entrar aqui de novo no Ethereum, vamos dar uma olhada no que está acontecendo e, assim, olha só, se a gente fizer essa explosão aqui, pessoal, eu poderia buscar, Eu estou achando difícil para a gente ver a gente também, começar a romper a região dos 4.000 pontos, 4.000 dólares aqui, a gente pode buscar por exemplo, por exemplo, lá da análise gráfica, a região dos 5.300 dólares por unidade no Ethereum, tá? Não sei, tá? Eu acho que já estou, para mim, se buscar ali os 4.300, 4.500, já vou dizer aqui para vocês, quando o volume que deixar pode ficar bem, né? Pode ser um pouquinho complicado, porque temos divergência aqui também, diversas para os graus, pessoal, semanal, mensal, tá? Não está muito bonito aqui não, não está muito legal, inclusive aqui, olhando esse topinho, aqui olhando toda essa região aqui, olha só, também não está legal essa divergência aqui não, se começar a romper os 4.600 dólares aqui, com divergência assim, grande no mensal, pessoal, vai depender, mas eu não sei não, olha aqui a divergência que a gente formou aqui, uma divergência que a gente formou aqui no passado, e olha o que aconteceu com o preço do Ethereum, despencou, tá bom? Então, é importante acompanhar essas divergências assim, tá? Porque é risco, aí isso mostra que a movimentação, por último agora, a movimentação atual, ela está não forte em relação ao Bitcoin, tá bom? Então, esse é o ponto da divergência do mundo, tá? Então, para mim, Carlos, o Ethereum é correção de Fibonacci, pode aportar de compra, tá? Antes do Ethereum fazer um volume maior assim, tá bom? Então, essas zonas de Fibonacci você pode comprar, se você quiser baixar o tempo gráfico, você pode baixar aqui nos 15 minutos, você vai buscar aqui zonas de suporte, aí para mim, o suporte mais importante aqui é essa região dos 3.300, 3.400, tá? Não sei se vai lá antes do Ethereum ETF, acho que não, tá? Então, eu acho que, se ele vier aqui embaixo nessa zona aqui, 3.600, 3.500, na minha opinião, já é uma oportunidade para você se expor, porque a gente tem risco de retorno sim, interessante no Ethereum que pode sim ter essa explosão. Bote seu stop, porque caso esse Ethereum ETF não seja aportado, você pode ter problemas aí, realmente, tá? Então, tem que ter um ponto para estopar, beleza? Antes de continuar aqui, pessoal, só para avisar a vocês, que é a corretora que está apoiando o meu canal, que é a PrimeXBT, deixa eu ver aqui a tela da Reset. Então, se você quiser operar cripto, commodities, também índices aqui, Forex, você pode usar tudo, operar todos esses ativos usando a margem em Bitcoin ou o STT, tá bom? Ou qualquer criptomoeda aqui, tá? Então, taxas muito baratas, tem diversos mercados aqui, Crypto Futures, tá? Com as melhores taxas do mercado aqui, tem muita opção para você operar. a interface nova agora, a conta que está evoluindo bastante aqui, dá uma olhadinha na PrimeXBT, cria sua conta com o link aqui embaixo, no link fixado e no comentário, para você concorrer, ganhar, na verdade, esse bônus aqui de até 7 mil dólares de margem, margem adicional para você operar. Então, 7% do valor do seu depósito na PrimeXBT, cria sua conta aí, qualquer dificuldade, pode mandar um e-mail para mim, suporte, arroba, andré, eu estou à disposição a ajudar aí você também, tá? Com qualquer dificuldade, beleza? Então, vamos lá, continuando aqui, caras, esse P500, esse P500, cara, está aí subindo, ainda não bateu a gente com o meio 350 aqui, pessoal, tá? A questão da NVIDIA que está puxando realmente a SP500, a NVIDIA, ela teve um impacto muito grande de NVIDIA nos últimos meses aí, Então, boa parte dessa subida que é referente à questão da inteligência artificial, a NVIDIA, a NVIDIA é uma empresa que está a terceira aí, agora, lá dos Estados Unidos, se não me engano, do mundo, agora, não sei, subiu muito de preço, então, é o que está puxando realmente a SP500 da NVIDIA, tá? Então, a NVIDIA, acredito que é bom o earnings da NVIDIA, mas também, aqui olhando as ações aqui, o gráfico da NVIDIA, também está com divergência aqui, tá, pessoal, está com divergência, tem que em diversos tempos gráficos, inclusive, no mensal, no semanal também, tá? Então, não sei, tem minhas dúvidas aqui que a coisa vai continuar movimentando para cima, assim, está muito esticado, tá bom? mas vamos ver, vamos ver o que acontece aqui, então, são dias, são dias de volatilidade no mercado tradicional como mercado cripto, tá? Então, gerencie o seu risco para você não ficar, né, preso no meio do caminho e, né, ou então, ser liquidado, ter problemas assim, tá? É bom gerenciar o risco, porque é o que eu estou fazendo nesse momento. Então, resumindo para vocês aqui, o que eu quero fazer, tá? Basicamente, esse Bitcoin voltar para a região 65, voltar de olho para comprar, tá? Deixar um volume acima, voltar buscando, provavelmente, uma operação de venda, Se voltar para dentro do rende e Ethereum, a partir dos 3.600 abaixo, você está comprando todas as zonas de Fibonacci, zonas de Open Intense e Volume, que são zonas que, acho que vai ter suporte para o Ethereum e se der essa oportunidade de você estar comprando, Então, por enquanto, estou buscando me posicionar, não estou posicionado tanto no Bitcoin e Ethereum. Faltou também aqui, na verdade, eu não comentei para vocês aqui, faltou comentar um pouquinho aqui sobre as outpoints, né, caras? Mas, eu vou falar no grupo VIP do Discord de algumas outpoints ali, tá? Eu não tenho como fazer tudo no vídeo aqui, pessoal, tá? Mas se você quiser uma outpoint, analise aqui, comente aqui embaixo do vídeo, se você quiser uma outpoint, que dependendo, eu posso fazer alguns vídeos aqui sobre algumas delas para contar com vocês, tá bom? Mas, é interessante sim buscar alguns shorts nas outpoints aí, pessoal, tá? Tem várias outpoints que estão interessantes para shortar, comentei na live de ontem, tá? E, para você fazer um hedge, você está muito exposto no Bitcoin e Ethereum, faz sentido você se expor e fazer um hedge com algumas outpoints que estão em tendência de baixa para você ficar um pouco mais tranquilo, né? E, caso o mercado vá ao contrário, você não tem prejuízo, tá? Bom, então, no mais é isso, um abraço, a gente se vê, tchau! Tchau!